Justiça Eleitoral determinou hoje a retirada de redes sociais de vídeos que contém esse laudo com vários indícios de falsidade que associa Guilherme Boulos ao uso de drogas. Esse laudo que foi compartilhado ontem à noite nas redes sociais do Pablo Marçal, oponente do Guilherme Boulos, aqui na disputa. E na decisão, o juiz Rodrigo Colombini diz que há plausibilidade nas alegações feitas pela campanha do Boulos ao acionar a justiça e fala em falsidade do documento. Então, que documento é falso? Vamos relembrar essa história, porque o Pablo Marçal publicou ontem à noite um laudo com vários indícios de falsidade em que ele diz que o Guilherme Boulos havia procurado em 2021 uma clínica na Zona Sul de São Paulo com um surto psicótico e que um exame toxicológico tinha dado positivo para o uso de cocaína. E aí, ao longo da noite, ao longo do dia, uma série de indícios de fatos que vieram à tona pela imprensa, pela campanha, enfim, para mostrar que havia muitas inconsistências ali naquele laudo, que havia muitos indícios de que tratava-se de um laudo falso, por exemplo. O RG do Boulos tinha um número a mais, o médico que assina esse laudo, ele já morreu e a secretária dele, o Globo conversou com a secretária dele, a ex-funcionária dele, que disse que não reconhece a assinatura que está no documento, o médico que era o José Roberto de Souza. A Malu Gaspar falou com a filha, deu uma reportagem agora há pouco, falando que a filha do médico que aparece no laudo diz que o documento trata-se de uma falsificação grosseira e que vai processar Pablo Marçal e o dono da clínica por isso. Outras evidências. No mesmo dia desse laudo, o Boulos, ele fez uma live no fim da manhã, encontrou com o vereador no mesmo dia, no dia seguinte, que teria sido o dia da suposta internação, dessa internação que não foi confirmada. Ele fez uma ação em uma comunidade, uma favela aqui de São Paulo. O nome da clínica aparece escrito com uma letra a menos também, enfim, e o dono da clínica, que é o Luiz Teixeira, é amigo, apoiador e também, enfim, é próximo do Pablo Marçal. Ele que tinha fotos, registros com o Pablo Marçal em sua rede social, ele apagou essas fotos com o Pablo Marçal. E a partir disso, a campanha do Boulos acionou a justiça eleitoral pedindo a remoção desses conteúdos, desse laudo com indícios de falsidade das redes sociais e, ao mesmo tempo, também acionou a justiça criminal e também a PF, solicitando a prisão do Pablo Marçal e solicitando também a cassação da candidatura dele. Esse laudo que o Marçal publicou ontem à noite no Instagram dele foi retirado do ar ontem à noite. Aparentemente, foi o próprio Instagram que removeu essa publicação, mas foi retirada do ar, mas conseguia em outros perfis e em outras redes sociais que não o Instagram.